Hoje eu vou conseguir, hoje vai dar certo, hoje muito mais gente, estou ganhando do lado tantas pessoas que atendem essa causa e deram um pouco deles a sua votação para que eu pudesse apresentar, e isso tudo é um ambiente de motivação, a gente tem muitas dificuldades de apresentar e a gente tem que saber qual é o desafio. A TV Revisibilizar é o tema da brinche. Boa noite. . 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